Estou fazendo o vídeo do novo produto que chegou. Esse aqui é um produto 2 em 1. Esse é um aparelho de áudio e de vídeo em um só. Então a câmera fica bem aqui no meio. Microfone. Aqui você coloca um chip. Você recebe a ligação no aparelho e vai atender automaticamente. E você vai escutar no ponto eletrônico. Esse aparelho aqui também manda as imagens em tempo real via aplicativo. Então a pessoa consegue ver as imagens. E falar com você. Você não vai precisar usar dois aparelhos. Somente um áudio e vídeo. A bobina é bem grande. Então você pode ficar com uma distância de até 1 metro. Do ponto eletrônico. E a bateria dele dura mais de 4 horas.